essa nossa batalha. Bom dia a todos, sejam bem-vindos, mais uma aula de língua portuguesa aqui, quem vos fala, todo mundo sabe, né, professor Adailton? Vamos lá, nós, como falei, estamos iniciando mais uma quinzena, a última quinzena do Bimestre, gente, então, se ligue, tá? E encerramos mais uma quinzena também. Quem falta entregar algum, algum trabalho, alguma atividade, é bom agilizar, porque dia 3 de agosto está encerrando o Bimestre, nós encerramos com um simulado, um simulado vai ser postado já para complementar a nota, certo? Nós fazemos algumas atividades durante este período. Beleza, que vocês já estão lembrando, né, quem está participando aqui, quem está participando aqui da aula online, coloca nome e turma, essa é a frequência online, todo mundo sabe, né? E a frequência, a frequência da aula é quando esse vídeo estiver postado lá no grupo. Vocês comentam nome e turma no vídeo. Gente, não esqueçam, nome e turma no vídeo, quando o vídeo estiver postado lá no grupo, porque essa frequência, quando eu fechar o segundo Bimestre, que eu vou olhar, eu vou olhar a participação de vocês. Então, se tem um nome lá e a turma, eu sei que todas as aulas vocês participaram, ou de um jeito ou de outro, mas se tiver faltando algum nome, aí eu não posso dizer que você assistiu, você pode ter entregue a atividade, mas você não participou da aula, aí é diferente. Então, é muito importante, quando esse vídeo estiver postado lá no grupo, você comentar nome e turma no vídeo, só o nome e a turma e deixar, porque eu sei que de um jeito ou de outro vocês participaram. E quem está na aula ao vivo aqui, comenta nome e turma. Simples assim, certo? Vou apresentar hoje nosso novo roteiro, né? A vocês, a escola quer que apresente para ficar gravado e vou também colocar no grupo. Então, é o novo roteiro, a nova atividade. Mas antes que eu comece a postar, eu vou postar para vocês quem foi que fez as atividades do segundo bimestre, as atividades das quinzenas passadas. Quem não fez ainda pode fazer e entregar. Então, vou compartilhar com vocês para que fique gravado. Aquele que não assistiu, assiste e veja se o nome dele está ou não. Se não está, procuro fazer as atividades. Todas as atividades estão no grupo. Caso não tenha, me impeça que eu vou tentar enviar tudo de novo para vocês. E assim, nós vamos, vocês vão fazendo o que der. Vejam bem, deixa eu compartilhar aqui, certo? Para vocês verem. Só um minutinho, gente. Vamos lá. Então, a primeira que foi do formulário também, não sei se vocês lembram. Essa primeira atividade foi do atividade do clube da leitura. Vejam bem, olha aí. Ó quantas pessoas fizeram. São dois segundos anos. São pouquíssimas pessoas, né? Vamos olhar o nome das pessoas, ó. Jamília, ó, Josias, Maria Beatriz, Melissa, Luan, Rafaela, Juan Vito, Mayara, Riquelme, João Vito, Samuel, Gisele, Jusciara, Maria Eduarda, Felipe, Tainara, Gleice, Stephanie, Camila, Aderbal, Yasmin, Carla, Caroline, Idislane, Anne Beatriz, Sandriele, Evely, GCL, Nirelli, Ana Carolina e Luana. Esses foram os nomes que entregaram esta atividade do clube do livro, certo? Essa do clube do livro que foi passada ao ciclo do bimérico. Já nós temos outra atividade que foi passada, deixa eu compartilhar com vocês também aqui. Que também foi passada falando para o segundo bimestre. Vocês estão vendo aí, estão, né? Olha só. Essa daqui já foi mais gente que fez, ó, quarenta e nove pessoas. Vamos verificar quem foi. Já pra ficar de caráter, registrado pra vocês saberem quem fez, ó, Juan, Samuel, Josias, Elani, Elani, Sandriele, Nirelli, Luan, Maria Beatriz, Maria Eduarda, Rocha, Maria Vitória Rocha, Tainá, Aline, José Edilson, Taís Ariel, Iris Lame, GCL, Bruna Aparecida, Lucas Rian, João Vito, Rafaela, Caciele, Maria Vitória, Melissa, Anne Beatriz, Letícia, Stephanie, Riquelme, Camila, Matheus, Carla, Gutenberg, Jusciara, Micaele, Mayara, Irene, Felipe, João Guilherme, Alice, Willi, Felipe, Gleice, Jamile, Eugênia, Júlia, Ana Carolina, Yasmin, Dandara, Evely e Maria, Eloísa. Então, esses foram que fizeram essa atividade, primeira atividade do da Quisena, né? Do final da Quisena, do segundo bimestre. Aí temos outra atividade que eu vou compartilhar também com vocês, pra vocês verem. Olha aí, vocês estão vendo também esse daqui, já foram quarenta e quatro. Então, quer dizer o quê, gente? Tem algumas pessoas que faz, algumas outras não. Então, vai ser diferenciada a nota de vocês. Então, vejam bem, certo? Deixa eu ver aqui se dá pra ver os nomes. Esse aqui eu tenho que baixar a planilha para que eu possa ver os nomes. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui dá pra ver a Juliane, tá vendo? Deixa eu ver se dá pra ver os... Jamila e Juliane, essa aqui eu tenho que baixar a planilha para poder mostrar. Deixa eu ver se eu consigo. Então, essa aqui vocês já estão vendo, tem quarenta e quatro. Não vai ter como, porque eu tenho que baixar o... a planilha, isso? Mas vocês, eu acho que já devem ter uma noção, se fizeram ou não. Nós temos essa outra também, segundo bimestre, gente, ó. Essa eu acho que foi a última que a gente viu, só trinta pessoas fizeram. Então, preste atenção, essa trinta pessoas, olha a diferença. Então, quem foi que fez essa aqui, ó? Riquelme, Cristian, Gabriel, Rafaela, Luan, Felipe, Jamile, Josias, João Vitor, Melissa, Camila, Mayara, Thaís, Felipe, Carla, Samuel, Nirele, Géciele, Gleice, Luana, Ana Carolina, Gisele, Júlia, Yasmin, Ana Beatriz, Sandriele, José Edilson, Stephanie, Ana e Larissa e Juan Vitor. Essa foi a atividade, a última que a gente passou. Então, vocês estão vendo aí que falta ainda muita gente. Então, o Cristian Gabriel, tem algumas atividades que eu não vi o nome deles, certo? Não vi o seu nome. Então, tem algumas atividades que você não fez. O que é que acontece? Atividade de pós-grito ou do Clube do Livro, professor? Rapaz, depois você revisa o vídeo gravado que tem aí. Tem do Clube do Livro e tem as atividades que foram passadas. O Clube do Livro, com formulário de resposta, só foi uma. As outras vocês entregam pelo WhatsApp, né? Que é o áudio, é o resumo. Aí vocês entregam. Essa só foi uma. Aí tem alguns nomes aí que estão faltando. Está gravado, depois vai estar lá no grupo, vocês analisem e vejam o que é que está faltando, certo? Então, tem, como é que se diz? Tem uma diferença, né? Tem atividade que entrega mais gente, tem atividade que entrega menos gente. Então, o bom que eu estou revisando isso aqui, porque vai ficar gravado no início do vídeo, terminou a aula, depois vocês verificam devagarinho os nomes que estão faltando lá. Aí vocês têm uma noção qual atividade está faltando. Porque chegar no final do remestre, eu vou avaliar as atividades, é quando eu vou saber quem falta ou quem não falta. De início, eu estou vendo agora, mas eu não tenho como estar olhando direto. Às vezes vocês me perguntam. Professor, eu estou vendo alguma atividade? Não tenho como estar vendo. Eu só posso analisar quem deve atividade quando eu vou fechar as notas. Aí eu verifico um por um, porque eu vou fazer essa análise, não tem como estar fazendo. Agora sim, porque eu puxo o formulário e mostro a vocês quem vai me enviando as atividades, os nomes já vão ficando lá. Aí, quando eu fecho as notas, eu vou olhar qual foi a data que foi enviada, se foi em um prazo, se foi depois, aí tem aquela avaliação de nota, quantas acertaram, quantas erraram. Isso tudo eu só faço no final do remestre, que é quando eu vou distribuir as notas. Então, dúvidas sobre quem entregou a atividade ou não, quando esse vídeo estiver postado lá no grupo, você dá uma olhadinha devagarinho e você vai vendo se o seu nome está ou não. Hoje, nós vamos começar mais uma nova quinzena. Vou postar para vocês essa nova quinzena para vocês entenderem qual é a atividade. Certo, gente? Então, vamos lá. Antes que eu comece, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Antes que eu comece, eu quero fazer um registro da nossa aula, eu quero fazer um registro. Como é o registro? É, abri a câmera, abri a câmera e eu registro aqui quando for no final. Quando for no final do bimestre, eu verifico quem está abrindo a câmera e vou ajudar com um ponto na média, um pontinho extra na média, certo? Não é obrigado, só faz aquelas pessoas que quiserem. Aí essa pontuação só vai ter também aquelas pessoas que fazem quando o professor pede todas as aulas, certo? Vou contar cinco segundos. Quem abriu, faço o registro aqui e fica registrado lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora olha para a câmera e sorri. Só duas pessoas, três. Cadê Juan? Não estou vendo você agora. Vou fazer o registro. Pronto. Rapaz, só quatro pessoas. É complicado, né? É complicado, né? Mas fazer o quê, né? A gente tenta ajudar você de todas as maneiras, mas é como eu sempre falo, o professor ajuda aquele aluno que quer ajuda. Agora, aquele aluno que não quer ajuda, então, a gente não pode fazer nada. A gente não pode ajudar alguém que não queira, né? Não tem nem como. A gente só pode ajudar aquele que quer alguma coisa, certo? Então, agora, gente, olha só, vou compartilhar com vocês o nosso roteiro dessa última quinzena do segundo bimestre, preste atenção. E esse bimestre, vocês sabem, que é um dos bimestres mais importantes, mais importantes para o ano letivo, porque eu vou pegar a nota desse bimestre, desse segundo bimestre, vou cobrir a nota do primeiro. Por exemplo, o primeiro eu fiquei sem nota, vamos usar o extremo. É esse do segundo, eu fiquei com oito, eu pego a nota oito do segundo bimestre e coloco do primeiro bimestre, então vai ficar os dois com oito. Aí eu fiquei com seis e nesse segundo eu tô com nove, pega a nota do segundo e coloca o primeiro, fica os de oito com nove. Por isso que eu digo, o segundo bimestre é um dos bimestres mais importantes, porque eu quero ajudar a vocês, quero ajudar vocês nesse momento difícil, que é aulas remotas, eu sei que nem todo mundo precisa, nem todo mundo tem condições de estar assistindo as aulas, tem toda aquela dificuldade. Aí já foi um medo de eu ajudar. Eu achei para ajudar vocês assim, certo? Oi, Gabriel, pode falar. Vou postar ainda, vou postar, viu? Não, os formulários passados, todos foram postados no grupo, todos, certo? As atividades, todos foram postados. Gente, olha só, uma orientação que sempre eu falo, vou falar novamente. Quando o professor, não só eu, mas todos os professores que postar uma atividade, que seja uma atividade importante, o que é que vocês fazem no grupo, vocês marcam como favorito, porque vocês podem apagar todas as mensagens que não interessam, não vai ficar nada, só vai ficar aquelas que interessam a vocês. Aí fica mais fácil de encontrar. É assim que eu faço com o grupo de vocês. Eu posto minha atividade e marco no favorito e apaga as outras que não me interessam. Então, quando eu quero procurar o que foi que eu postei, vou lá, já está lá marcado, as outras tem todas apagadas. Aí, por isso que eu aconselho vocês a fazerem isso, porque sempre que vocês precisarem, estão lá. Agora, depois que termina o bimestre, vocês podem apagar todas. Aí fica só as atividades do bimestre seguinte, já para não se perder, porque às vezes a pessoa se perde, fica uma atividade, eu esqueci por algum motivo, aconteceu que eu me passei. Mas vai procurar, está lá. E tem gente que apaga tudo e fica, como se diz, viajando na maionese, não sabe onde está, como foi, perdeu, não sabe qual foi. Aí, às vezes, você fica perguntando ao professor, como algumas me perguntaram, mas eu não tenho tempo de estar procurando qual foi a atividade que você não fez. Você me pede, eu faço o seguinte, mando todas as atividades. aí você vai ver que eu tenho todas registradas, todas as atividades. Agora, para olhar qual foi que você não fez, aí eu só consigo ver quando eu vou fechar as notas do bimestre. Aí eu vejo, ah, esse ele fez, esse ele não fez, aí eu vejo. Mas assim, eu não tenho como, porque são muitas turmas e eu tenho que dar conta de muitos alunos, certo? Aí por isso que eu gravo tudo já para vocês verificarem o que estão faltando, porque está tudo no vídeo. Se não está lá a atividade, mas os vídeos estão postados no YouTube. Só vocês olharem, aí, deixa eu ver as aulas do segundo bimestre, o que foi que passou? Que tudo que a gente passa está registrado, você vai passando, vai verificando, será que eu fiz essa? É um meio de vocês procurarem, certo? Vamos lá, deixa. Agora, eu postar a nova quinzena, nós vamos começar. Alguma pergunta vocês têm a fazer, gente? Deixa eu fazer aqui uma chamada virtual para saber se essa fotinha que estão aí, vocês estão me escutando mesmo, porque às vezes eu falo, 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 quando eu chamo o aluno, o aluno só está a foto, mas o aluno não está. Aí assim eu faço uma análise, vamos lá. Aderbal. Presente. Ana e Larissa. Presente. Érica, Fernanda. Ó, tá vendo? Felipe. Ah, chegou, a Ericka chegou. Presente, presente. Grazi. Grazi Santos. Jamile, Juliane. Presente. João Victor. Presente, professor. Juan Victor. Júlia Vitória. Presente. Florival. Presente. Mayara. Presente. Samuel. Presente. Severino. Presente. Thaís. Presente. E o N. O N. Presente. Pronto. Tá vendo aí? Eu gosto de fazer isso porque eu sei que tem alguém aí atrás que está me escutando. Às vezes acontece, eu fico falando, falando, não sei se eu tô falando pra mim mesmo, mas pelo menos fica gravado, né? Ou se tem alguém me escutando. Certo, gente? Então, vocês verificam tudo direitinho. Dia 3 de agosto termina o BIMESTE. Dúvida, vocês me questionam. Lembrando que dia 30 tem um simulado, que é muito importante que todos façam, porque veja bem, se eu não me engano, tem quatro atividades, mais um a cinco. Aí tem um simulado, simulado. O simulado eu considero ele, vamos dizer assim. Por isso que no primeiro BIMESTE vocês viram que eu não fiz recuperação. Porque eu considero o simulado como uma recuperação, uma ajuda nas atividades, nas avaliações que vocês tiraram nota baixa ou que alguns estão fazendo. Aí eu pego, vamos dizer que nós vamos ter cinco atividades. Então, valendo dez pontos, divide cada atividade dois pontos. Aí eu vejo cinco atividades. Aí tem gente que ficou com quatro, só fez, vamos dizer, fez três atividades e a média que aí alcançou foi quatro. Aí tem o simulado. Simulado pode, dependendo do simulado, ajudar você a melhorar. Não vai ficar com a nota boa, mas a melhorar, que é uma recuperação que eu já junto isso tudo. Por isso que tem aluno que me perguntou, professor, e a recuperação? Na recuperação a gente faz tudo na aula. Tudo eu aproveito em vocês. E vocês viram que eu já passei alguns trabalhos para vocês, trabalho do Clube da Leitura, que ajuda também na confecção dessa recuperação, como o último trabalho, que daqui a pouco eu vou questionar um por um sobre o filme, o filme não, o livro que foi passado, se vocês escutaram. Então, escutaram, leram o filme, o que é que vocês me dizem, certo? Então, eu vou perguntar a cada um de vocês, daqui a pouquinho, aquela atividade desta quizena, que nós temos outra para esta quizena, certo? Vamos lá, deixa eu compartilhar para mostrar a vocês a nossa nova quizena. E a escola quer que a gente apresente tudo direitinho, fique gravado e coloque lá no grupo e eu vou colocar essas mesmas informações para vocês lá no grupo. Veja bem, gente, olha só, esse é o nosso roteiro, certo? É o nosso roteiro de estudo, o roteiro de estudo agora dessa nova quizena. Olha a data, começa 22 de julho a 3 de agosto, certo? Então, quem é? São os professores, professora Daílte e professora Josefa, que é arte. Então, quer dizer o quê? Se aqui você vê que é a disciplina arte não está atualizada a data, porque a professora ainda não atualizou, mas ela vai atualizar, certo? Somos nós dois que fazemos esse roteiro para vocês. Então, o que nós vamos trabalhar? Olha, praticamente o mesmo conteúdo, agora com situações diferentes. Produção de texto, que é a notícia, o verbo, a relação sintática, semântica com o texto. Ainda nós vamos falar um pouco no documentário, essa atividade que foi passada também, né? Que é para ser entregue até o final do mês, certo? Então, aqui tem o objetivo da aprendizagem, as habilidades que a gente tenta adquirir com essas atividades, que vocês podem ler devagarinho, depois que vocês quiserem, quiser entender mais, o cronograma de nossas atividades, a postagem, a página do livro, que eu sei que muito de vocês estão com a página do livro, estão com o livro aí, estão pela página, vocês já verem o conteúdo e dão uma olhada, certo? Aqui tem o espaço da disciplina de artes, mas ela ainda falta atualizar. E as avaliações, que é envio das atividades, que eu faço pelo formulário e, quando é do clube do livro, pelo a foto no WhatsApp ou um áudio, né? Que sempre eu peço. E aqui o nosso cronograma de estudo, que é o que a gente faz nessas duas semanas, certo? As datas certinhas. Ok, ó, aqui só falta atualizar a professora de arte. Ainda. Ok, gente? Então, esse é o nosso roteiro de estudo, esse é o nosso roteiro de estudo para língua portuguesa. Agora, vou apresentar o nosso roteiro de estudo para o clube do livro. Veja bem, clube do livro. Deixa eu ver se vocês já estão vendo aí. Clube do livro, já estão vendo, né? Então, veja bem, ó, o clube do livro, mesma data, o tema da atividade, os objetivos que a gente... São duas aulas. Se uma coisa que eu esqueci de mostrar a vocês aqui, ó, vocês vejam que são oito aulas, que nós temos quatro aulas semanais. Então, veja bem, quatro aulas semanais. Então, quer dizer o quê? Quer dizer o quê? A gente posta o vídeo, o vídeo da aula. Se você não assiste, então, provavelmente, você vai ter duas ou quatro faltas, dependendo da quantidade de vídeo-aula que a gente posta. Por isso que é muito importante que vocês, no vídeo postado lá no grupo, vocês comentem o nome e a turma. Vocês sabem que falta reprova também, certo? Então, é muito importante para a quinzena. Oito aulas, essas aulas correspondem a oito aulas por quinzena. Já a língua, clube do livro, duas aulas semanais. Então, quatro aulas quinzenais, certo? Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se vocês... Eu estou postando, não ouviu o que vocês perguntaram. Pode falar, Derbalo? Professor, e por que tem aluno que não assiste às aulas e tira oito ou nove? Veja bem, por que aluno não assiste às aulas e tira oito e nove? Por quê? Deixa eu te explicar. Essas aulas, essas aulas online, a escola não obriga, não é obrigatório o aluno assistir. Por quê? Porque tem muito aluno que tem dificuldade, tem dificuldade de assistir a aula ao vivo, tem a internet, tem o telefone, aí não é obrigatório. Mas é obrigatório ao aluno assistir a aula gravada lá na... Lá no grupo. Então, é obrigatório. Então, esse aluno que não assiste ao vivo, mas se ele está tirando oito ou nove, então, provavelmente, ele está assistindo a aula, está questionando o professor e está fazendo as atividades. Entendeu? A diferença é que você assiste a aula ao vivo, então, você já viu todo o conteúdo, não tem necessidade de você assistir a aula gravada, tem a necessidade de você comentar o vídeo, porque você já sabe o que aconteceu na aula. Você pode assistir novamente, se você tiver alguma dúvida, que está tudo lá, mas não é obrigado você assistir de novo. Já aquele que não assistiu, tem por obrigação assistir e comentar, porque aí eu vou saber que o aluno está participando da aula. Por isso que é esse questionamento, por isso que tem aluno que não está aqui, mas tem aluno que tira nota boa, porque entrega todas as atividades e comenta a aula, tira dúvida com o professor, tudo direitinho, certo? Por isso que é, às vezes acontece isso. Não, não muito, mas às vezes acontece isso. Vamos lá, continuamos. Aí tem a habilidade que a gente vai adquirir, aí sobre a nossa atividade, veja bem, sobre a nossa atividade. Atividade do Clube da Leitura, Mestre Aquizena, eu procurei pesquisar um livro para vocês, o livro é Prova de Fogo, certo? Esse livro, Prova de Fogo, livro não, um filme Prova de Fogo, para que vocês assistam. No link que eu vou postar para vocês, vai ter o link do filme, que no YouTube tem, você pode procurar, mas tem gente que tiver Netflix, tiver Prime, eu acho que conta esse filme. E às vezes tem gente que tem até DVD desse filme, é um filme bem interessante. Eu quero que vocês assistam e assistam esse filme. Esse filme para a gente fazer um comentário, certo? Um resumo do que entendeu neste filme. É esse trabalho, é essa atividade do Clube da Leitura, vocês assistirem esse filme, Prova de Fogo, entender o filme, que esse filme você encontra no Netflix, o Prime Vídeo, ou você encontra no YouTube. Eu coloquei até um link, mas se você bota o nome Prova de Fogo, você vai encontrar no YouTube, certo, gente? Então, a atividade do Clube da Leitura é esse, é assistir esse filme, certo? Deixa eu ver se fizeram alguma pergunta aqui. Já assistiu? Pronto, quem assistiu melhor ainda, porque já vai saber comentar, pode assistir de novo, já para pegar os pontos mais importantes, para poder fazer um comentário e me explicar. Eu vou fazer algumas perguntas sobre esse filme, depois eu quero ver a habilidade de vocês, quem assistiu, como vou fazer do livro que foi passado, foi passado na quizena passada, certo? Então, é essa atividade do Clube da Leitura que a gente vai fazer. E aí, entrega, todo mundo sabe, é só questão de protocolo, né? Tem a data tudo direitinho. Então, é esse o nosso roteiro de estudo, Clube da Leitura. Certo, gente? Então, aqui está. Agora, eu vou apresentar a vocês nossa atividade, a do Clube do Livro, vocês já viram, que é o filme vocês assistirem, que é um filme bem interessante, que é que vocês me contem o que acharam do filme, qual a moral da história, qual você tira. Então, essa atividade é vocês assistirem o filme e saber compreender o filme, beleza? Já vamos para o material físico de língua portuguesa, que é onde tem nossa atividade, certo? E vocês vão ver aí também que já tem a página, olha só, aqui tem a data, tudo direitinho. Essa atividade que a gente, que eu vou colocar para vocês, tem o formulário de resposta que eu vou enviar para vocês também, tudo direitinho, tudo bem explicado para vocês responderem no caderno, depois do caderno passar para o formulário de resposta, certo? Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó, tem aqui, aí tem um textozinho que eu interessante que vocês leiam, que nós vamos falar produção de texto sobre a notícia, veja bem, aqui, aí tem os textos, vocês vão fazer a leitura, tentar entender e depois vão responder essa atividade, olha só. Então, atividade A, B, C e D, vão responder no caderno, tá vendo aqui, ó, no caderno, tudo direitinho, botar a data, tudo direitinho, vão passar a resposta para o caderno, depois para o formulário de resposta, certo? Essa é a nossa atividade, olha só, tem essa atividade. Agora, gente, no final, eu tenho um trabalhinho para vocês, mas esse trabalho, no final, que é, vocês vão produzir uma revista impressa, o digital, aqui está mostrando todo o caminho como produzir, não vai ser para essa quizena, certo? Eu deixei ela aí, porque na próxima, eu vou dizer, ó, aquele trabalho vamos fazer. Não quero que vocês façam agora isso, quero só vocês, é, façam atividade. Esse trabalho que vocês vão produzir, se você quiser entender já para ir fazendo, vai ser para o terceiro bem-mestre, ó, esse trabalhinho. Você já pode ler, já pode formar a equipe que vocês, é, pretende fazer o trabalho, já pode fazer, não vou dizer data, nada, só vou ter, é questão de conhecimento, isso é um trabalho para o terceiro bem-mestre, não é para o segundo, não, certo? Depois eu vou comentar esse trabalho de novo para vocês fazerem, mas aqui ele está bem explicado para, mostrando como deve ser feito esse trabalho, que é em equipe, certo? O que eu quero que vocês façam dessa quizena é atividade, atividade proposta de língua portuguesa, que vai ter o formulário que eu vou enviar para vocês também, depois que você responder atividade, depois que responder atividade no caderno, vocês vão abrir o formulário e colocar a, e colocar, como é que se dizer? A resposta é enviar para mim, certo? Essa é nosso material físico para a língua portuguesa, para a quizena, olha só, a quizena é de 22 de julho a 3 de agosto, onde encerra o bimestre, certo pessoal? Agora eu pergunto a vocês, alguma dúvida até aqui? O bom é que isso tudo fica gravado, não tem problema algum, a gente grava, caso vocês não entendem, ficou alguma parte sem entender, só voltar lá e procurar assistir aquela parte que vocês não atenderam. Quem está chegando agora lembre, comenta nome e turma no chat, isso é valendo a aula ao vivo, certo? Depois que o vídeo estiver pronto, que eu colocar no grupo, vocês comentam o nome e a turma valendo a aula, a frequência do dia, dia 23 de julho de 2021. Ok, gente, alguma pergunta vocês queiram fazer? Ó, o Elis Jonathan mesmo, eu lembrando aqui daquela relação de atividade, eu não vi nenhuma atividade daquela com o nome dele, vocês viram, gente, não vi nenhuma com o nome dele, então provavelmente não fez nenhuma atividade do segundo bimestre. Qual atividade? As atividades passadas. A da online, escrevendo para mandar o senhor? Sim, que responde pelo formulário. Pois eu verificando aqui o seu nome, eu não vi nos formulários enviados. Pois eu enviei, professor. Eu peguei e fiz e enviei. Pronto, que foram três ou quatro atividades que eu mostrei aqui no início do vídeo. Três e quatro. Pronto, depois, ó, depois, 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 eles, Jonathan, você... E no mesmo dia que o senhor mandou fazer, eu fiz tudo e enviei já. Pronto, veja bem. Pronto, veja bem. Tá gravado aqui que eu, no início, postei mostrando quem fez e quem não fez atividade. Quando eu postar esse vídeo no grupo, você verifica se o seu nome tá ou não. Certo? É fácil, que logo no início do vídeo eu tô mostrando a relação de quem fez ou não e tá os nomes lá e vocês verificam certinho quem fez e quem não fez. Certo? Certo. Certo. Certo, gente. Deixa eu ver aqui. Pessoal, alguma pergunta a mais vocês que iriam fazer sobre essa quizena agora? Eu tenho pergunta, pessoal, com intenção afinal agora. Sim, pode falar. É pra fazer essa atividade tudo até o dia. Olha só, a data tá aqui. Dessa última quizena até o dia 3 de agosto. Vocês têm que entregar. E essa até o dia 3 mesmo, porque a gente tá encerrando o bimestre, que é o segundo bimestre, pra gente começar o terceiro bimestre. Então, vocês têm até 3 de agosto pra entregar essas atividades. Certo? A atividade é uma atividade de compreensão. Você vai ali entender. No final tem um trabalho, como eu falei, gente. Mas esse trabalho não é pra vocês se preocuparem agora. Esse trabalho é para o terceiro bimestre. Você já pode se programar. Você já pode entender o trabalho, como vai ser, pra poder fazer. Mas, de início, é só atividade. Certo, gente? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui o que mais. Deixa eu ver. Sim, gente. Alguma dúvida sobre essa nossa quizena? que eu passei. Não. Essa atividade não, né? Então, peraí. Deixa eu só organizar aqui. Que eu já vou postar no grupo para vocês lá. Agora, eu quero perguntar a vocês, gente. Vocês querem que eu poste o link ou vocês querem que eu poste em PDF? Qual o melhor pra vocês? Eu acho melhor o link. O link, né? Pronto. Então, eu vou fazer isso. Eu vou postar. Deixa eu ver. Só um minuto. Deixa eu ver aqui. Eu vou postar logo no grupo para vocês, para ficar logo postado. Só um momentozinho aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui onde eu coloquei. A postão. A vocês. deixa eu compartilhar aqui para vocês verem também. Viu, gente? E outra coisa, pessoal. E também quem tem o e-mail institucional, tudo, tudo, já está no e-mail institucional, certo? Já foi postado lá. Se vocês quiserem verificar, está tudo. O que a gente postou já está lá. Vejam bem. Olha só. Até o vídeo. O vídeo do filme do Clube da Leitura. O link eu já postei lá. Se vocês quiserem assistir por lá. Mas, como eu falei, vocês, só colocar o nome do filme que vocês encontram no YouTube. Olha aqui. Vocês estão vendo. É o formulário dessa nova quinzena, está certo? Olha aqui. aí tem a atividade, tem o primeiro A, o primeiro B. E depois que vocês respondem no caderno, abrem o link do formulário e aqui vocês passam a resposta para cá. Depois que vocês passarem a resposta, é só enviar. Já fica registrado, certo? Sem dificuldade nenhuma. Eu estou mostrando já para deixar registrado aqui que a resposta da atividade da quinzena é pelo formulário. porque tem aluno ainda que fica me mandando foto, mas eu continuo a dizer não mandem foto porque não tem como. A resposta tem que ser mandada pelo formulário e ponto. Que fica registrado. Esse é o link que eu vou postar agora no grupo de vocês também. Só questão de registrar aqui, ok? Deixa eu voltar aqui. aqui para eu poder passar essas informações para o grupo antes. Tem só um momentinho, pois, gente. internet é um pouquinho lenta, mas vai, mas vai. Deixa eu só estar postando aqui para vocês. O que é que eu já faço por isso? Já fica postado no grupo. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Aí dúvida, vocês me questionam, qualquer dúvida, mas eu creio que a gente está discutindo aqui já para tirar essas dúvidas todas. Obrigado. Obrigado. Eu falei que eu tenho uma imagem, ou que eu fiz uma outra imagem lá na escola, porque nós só temos uma semana. Aí, olha lá, deixa eu ver aqui. Estou postando para ficar tudo postado, porque aí, quando eu terminar já entre outra turma, eu não fico preocupado em postar para vocês. Assim, vocês já podem ir adiantando e tentando fazer atividade. Vou mostrar para vocês a fala. Oi, gente, deixa eu ver aqui. Oi, gente, deixa eu ver aqui. Pronto, já postei. Deixa só um momento aqui, só um momentinho. Pronto. Pronto, gente. Então, vocês viram, já foi postado lá no grupo, tudo o que a gente passei para vocês aqui, o que eu comentei, o roteiro, a atividade do material físico, né? O material físico com atividade, vocês vão ler, vão compreender, vão responder, preenche no caderno, depois passa no formulário. Então, está tudo no grupo, certo? E do clube do livro, né? Que é o clube da leitura, foi um filme que eu passei para vocês. Que vocês assistam, assistem. A diferença desse é que vocês não vão precisar mandar nada de resumo para mim. Eu botei lá resumo, mas não precisa mandar. Eu quero que vocês assistam, entendam. E a gente vai tirar uma aula e a gente vai discutir sobre esse filme, certo? Vamos conversar sobre o filme, qual a moral da história, o que passa, o que vocês entenderam, o que vocês acharam, beleza? Então, é essa a discussão. Eu não vou querer que vocês copiem nada e me mandem do clube da leitura desta quinzena, beleza? E aquele trabalho que tem o final do material físico, ali é para o terceiro bimberto. Eu já coloquei lá para vocês lerem, vocês entenderem, já se programarem, criaram uma equipe e a gente já veio para fazer aquele trabalhinho lá, certo? Lá está bem explicado, dizendo como deve ser feito esse filme que vocês vão fazer. Já serve também para vocês bolarem, se vocês quiserem fazer esse trabalho sobre filmes. Aí quem vai dizer são vocês. Ok, gente? Por isso que eu já coloquei, já adiantei um pouquinho para que vocês possam fazer. E sabendo, lembrando, é só assistir isso. Lembrando que todo o conteúdo, toda a informação a gente coloca no Classroom. Então, vocês que têm o e-mail institucional, quiserem dar uma olhadinha, lá no Classroom está todo o material também. Até o fim, eu coloquei lá no Classroom de vocês, aqueles que têm o e-mail institucional, né? Porque eu acho que tem algumas pessoas que ainda não têm esse e-mail institucional. Mas a escola, eu acho que vai providenciar. Certo, gente? Gente, então, o que acontece? Na quinzena passada, eu passei para vocês, passei para vocês uma atividade do Clube da Leitura, que era vocês lerem o livro Don Quixote, não foi isso? Leram um audiobook para vocês escutarem esse livro. Aí eu pergunto a vocês, quem foi que escutou o áudio do livro? Só o professor, pode só ler, não? Oi, não entendi. Como é, Liz? Pode só ler, não tem que escutar o livro. Pode só ler? Isso. Não, eu coloquei em audiobook, porque eu sei que a leitura, tem muita gente que tem dificuldade, não gosta de ler, eu digo, vou botar audiobook, é a mesma coisa da leitura, a diferença é que você vai ler. Mas se você tem um livro e quer ler, sem problema nenhum. Mas já para facilitar a vida de vocês, certo? E daqui, então, quem leu, quem escutou o vídeo só, Mayara, né? Mais alguém assistiu, escutou esse livro, gente? Eu vou ler, gente, quando tá arrumando a aula, não. Tá vendo? Não participou da aula passada, nem assistiu o vídeo da aula gravada, né? Complicado. Sexta-feira, professor, sexta-feira eu não participei, porque caiu o fio da internet aqui, aí passou o dia e tu me trocou no fio. Certo. Quando eu voltar era de noite. Mas o vídeo tava lá na aula, o vídeo tava lá pra você, de tudo que acontece. Sempre eu posto, né? Quando a gente termina na aula. No grupo da escola ou no YouTube? Não, eu boto no grupo lá de vocês, de WhatsApp. Todas as vezes que a gente tem aula, eu sempre posto o vídeo de tudo que rolou aqui já pra isso. Pra tirar dúvida, pra aquele que não conseguiu assistir, pra aquele que a internet caiu, pra aquele que o celular não travou. Sempre a gente deixa lá já pra vocês acompanharem o que tá acontecendo, certo? Ô, Mayara, então eu pergunto a você, Mayara, me conte o que você achou do livro. Mayara, tá por aí ainda? Tô, por aí. O que você achou do livro? Vamos ver, deixa eu ver. Me conta um pouco da história do que você achou da história do livro. Peraí, pra me lembrar. Vamos lá. Então, eu vou ajudar você, Mayara. Vou ajudar você. Deixa eu te ajudar. É porque eu mandei um áudio pra você, ó, falando que ele... Ô, eu lembro. Eu ouvi. Aí eu quero conversar com você. Pronto, eu vou ajudar você. Sobre uma das primeiras batalhas imaginárias de Don Quixote, que o Don Quixote diz estar lutando. Ele estava lutando contra quem? Uma das primeiras batalhas dele. Ele estava lutando contra quem? O Don Quixote. Você lembra? Você lembra? Quem lembra que teve outra pessoa que disse que escutou também, né? Eu acho que era com o Moinho de Vento. Eu acho. Isso. Vamos lá. Não quero comentar de vocês. A Júlia dizia pra escutar. Não, não. Escrever aí. Ou você escreve, Júlia, ou você manda um áudio pra mim, o que entendeu da história. Certo? O João Vitor escutou também, né? Pronto, o João Vitor disse que era o que, João Vitor? Os Moinho de Vento. Moinho de Vento. E você, Mayara, lembra dessa passagem? Eu lembrava muito do nome, mas era isso mesmo que eu estava falando. Certo. Vamos lá. Vamos continuar. Deixa eu fazer outra pergunta sobre o livro. Está vendo que a gente, eu disse a vocês que ia fazer uns comentários para ver se vocês assistiram e entenderam o livro. Qual o nome do parceiro de Don Quixote? Sancho Pans. Como? Sancho Pansa. Sancho Pansa. Muito bem. Lembra disso também, Mayara? Mayara. Mayara, Mayara. Deixa eu ver. Mas a pergunta é mais fácil. Estou fazendo, então está sobre o livro. Então vamos lá, uma bem fácilzinha. Para Mayara essa. Qual era o nome da amada e desejada princesa de Don Quixote? Essa é fácil, né? Mayara? Mayara, você escutou esse livro mesmo, Mayara? João Vitor, você lembra? Eu escutei, só que não dá para lembrar de tudo. Gente, o que foi que eu disse a vocês? Vocês escutassem com o caderninho, anotando as coisas mais importantes, aqueles que se deixaram de chacar, não foi isso que eu disse a gente, anotaram. Eu fui só gravando o áudio e tinha que anotar. Está vendo? É melhor ler, como é que eu quero lembrar mais? É, eu também. Do Cineia, professor. Do Cineia de Toboso, eu acho. Do Cineia, muito bem. Está vendo? O Jô Vitor está ligado, Jô Vitor. Vamos lá, outra perguntinha. Deixa eu fazer outra perguntinha. Agora, essa é fácil, né, Mayara? Vamos ver se você lembra. Qual era o nome do jumento, do escudeiro de Do Cixote? É, Mayara? Mayara? Eu já assisti esse desenho, só não lembro o nome, professor. Oi? Eu acho que já ouvi falar, já. Do Cixote é um cavaleiro, né? É, é o cavaleiro que passou de dezenas. É uma história bem interessante, gente. É interessante, mas eu esqueci o nome do escudeiro dele. Tu lembra, Jô Vitor? O nome do jumentinho? Deixa eu ver se... Ajudar vocês a... O jumento eu não lembro, não, professor. Deixa eu ver se eu ajudar vocês a relembrar. Pretinho, russo, senhor cinza, cinzento ou policarpo? Deve ser policarpo. Tá vendo, pessoal? Olha só, veja bem. Quando a gente... Por isso que essa atividade, gente, chama atenção, que é uma atividade de leitura, não só essa, né, mas qualquer atividade de leitura, qualquer leitura que vocês façam, é bom a gente estar atento tudo o que acontece na história, tudo o que o livro nos fala. Por isso que eu aconselho que quando a gente vai fazer uma leitura, ou vai assistir um vídeo... Eu vou anotar tudo agora. Vai assistir um vídeo, vai escutar um audiobook, é bom estar com o fascunho, porque tem partes interessantes que você vai anotando. ali serve para quê? Serve para você nunca esquecer essa história, nunca esquecer esse livro, porque a partir do momento que você escreve todo aquele conteúdo, o seu cérebro parece... É como ele guardou na gavetinha tudo o que você entendeu do livro. Se a gente lê, se a gente assiste e não dá a mima, a nossa memória é muito, vamos dizer, falha. Ela só grava aquilo que se interessa. E a partir do momento que a gente escreve... Então, quer dizer, para a nossa memória, está dizendo que aquilo é importante. Eu li uma palestra, foi uma palestra de um cientista, um especialista, que ele comenta muito assim, você quer aprender qualquer tipo de disciplina, você quer aprender qualquer assunto, a técnica é a seguinte, escreva. Se você puder escrever todo o conteúdo, melhor ainda. Se não, você escreve os pontos mais importantes, porque aí você está ajudando o cérebro a guardar todas essas informações. Ele disse, o interessante é que escrever tudo. Aí eu fico pensando, mas tem conteúdo que é muito extenso, se a gente for escrever tudo, complica. Mas é muito importante também você escrever os pontos mais importantes. Eu leio um capítulo do livro, aquele capítulo do livro me chamou a atenção, o gato, me chamou a atenção, a cor da parede, me chamou a atenção, a história que ele contou dentro do livro, me chamou a atenção, a estatura dele. e ali tudo eu vou anotar. Me chamou a atenção o nome do personagem. Ali você não tem como você esquecer mais, porque você faz aquela anotação, dá aquele rascunho seu, e ali você fica para o resto da vida. Porque quando acontece isso, a gente discutir aqui sobre o livro, discutir aqui sobre essas passagens, aí fica interessante, porque a gente relembra tudo que aconteceu no livro. Por isso que eu estou tentando discutir aqui o livro com vocês, e vocês escutaram, acredito que vocês escutaram, vocês leram, já ouviram a história, mas esquecem. Por quê? Porque vocês não focaram naquilo que era importante, por isso que esquecem. A outra pergunta aqui. Como Don Quixote era conhecido? Essa é fácil, né, gente? Quem lembra? Maiara, lembra? João Vitor, você lembra? Lembro não, professor. Eu acho que era alguma coisa a ver com tristeza, alguma coisa assim. Ele era conhecido como um cavaleiro andante, o magnífico cavaleiro, o cavaleiro Maglicela, lembra não que tem nessa história que ele fala? o cavaleiro da triste figura ou o cavaleiro varapau? Tem... Tem, gente, o Don Quixote. Era como esse último aí, professor. Acho que era o negócio da triste figura. O cavaleiro varapau, o cavaleiro da triste figura, o cavaleiro Maglicela, o cavaleiro... o magnífico cavaleiro ou o cavaleiro andante? Está vendo, gente, que é a importância? Então, vocês vão reler de novo, vão entender a história, vai reforcer de novo. Agora, essa aqui, que é essa aí, precedente, vocês não podem esquecer dessa aqui, não. quem é o autor de Don Quixote? Miguel de Cervantes. Isso, muito bem. Miguel de Cervantes, de Saavedra, que ele foi um importante poeta, um dramaturgo, novelista espanhol. Então, ele fez esse livro, é um marco da escrita dele, da literatura dele, que é bem interessante mesmo. Então, o Don Quixote, ele era conhecido como o cavaleiro da triste figura. Por quê? Porque ele apresentava essa imagem, que ele era alto, mago e montado em um cavalo. Então, quer dizer, era muito feio, descabelado e ainda acompanhado de um camponês gordinho, em cima de um jumento, que andava com ele para tudo que era canto. E como era o nome do jumento mesmo do escudeiro, de Don Quixote, quem lembra? Era o russo, gente. Até no desenho, a gente via falar muito isso, no russo. E o nome da amada, do Don Quixote, quem era? É, gente. Do sinepso. Do sinepso. E vocês sabem que do Don Quixote tem um cavalo. Tem um jumento, né? E tem um cavalo, né? E o nome do cavalo? Quem lembra? Rocinante. Isso, muito bem. Muito bem. E nessa história também que ele fala, que ele fala do nome verdadeiro de Don Quixote. Você lembra do nome verdadeiro de Don Quixote? Eu não lembro, não. Quem lembra? Alonso Quixana. Alonso Quixana. Olha aqui, Alonso Quixana. Então, gente, veja bem. Olha a importância, a importância de fazer a leitura, a leitura e anotar tudo o que você vê de interessante. O nome do autor. Se Don Quixote era o nome dele ou se era um apelido, porque ele era conhecido assim, que tudo na história fala. Mas o que acontece? A Mayara assistiu, mas não prestou atenção. Está vendo? Que eu lhe presto atenção que a gente vai fazer essa discussão depois, que é um livro bem interessante, que ela traz uma história bonita, traz uma história de vida, se você prestar atenção da história. Quem lê o livro, muita gente diz que gosta de ler o livro, mas não conseguiu ler e assiste, você vai entender essa história. Que nos desenhos animados passava Don Quixote também, que é uma história bem conhecida, bem conhecida no meio infantil, que eles transformaram essa história em uma história infantil, com suas aventuras de romance, suas histórias, suas peregrinações por onde andavam. Então, qual a moral da história do livro? Porque ele ensina que a vida é perfeita do jeito que é. Então, você, por isso que eu trouxe esse livro para vocês, porque vocês, vamos dizer, se espelhar nesse livro, porque a vida, independente como ela seja, se você acha que a sua é diferente do fulano, fulano é melhor do que a sua, não, independente do que seja, a vida tem uma importância e ela é importante para você. Então, com vontade, com dignidade, com persistência e com pessoas certas do nosso lado, a gente consegue vencer na vida, a gente consegue ter um objetivo na vida. Então, é isso que o livro passa, que ele tem boas companhias, tem boas histórias. Então, ele passa, não é que você precise ter dinheiro, você precise ter um lar, você precise ter um ambiente confortável para que a vida seja boa, não. A vida é boa, quem faz a vida ser boa somos nós, no momento que a gente se encontra, a gente sabe viver essa vida, que essa vida é única e cada um tem a sua vida. Por isso que é interessante, por isso que eu chamei atenção e quando fui pesquisar esse livro eu queria que vocês lessem, para vocês entenderem, porque isso é uma literatura que a gente tem que levar para a vida, para toda a nossa vida, não só para agora, não só para fazer esse trabalho de língua portuguesa, não só para ler mais um livro, é para vocês refletirem sobre esse livro. Por isso que essa importância da leitura. Certo, gente? Por isso que eu trouxe para vocês essa importância da leitura. Ok, pessoal. Alguma pergunta sobre o que nós comentamos agora? não, professor. Bem interessante esse livro, certo? Bem interessante mesmo. E quem não escutou, escutem, porque ele dá uma, vamos dizer, dá um toque assim, dá uma levantada, a gente começa a enxergar a vida, se a gente entender bem ao ler com outros homens. Certo, pessoal? Pessoal, veja bem, agora, eu estava pensando aqui de a gente fazer a correção da atividade passada, mas, como algumas pessoas ainda faltam fazer, não adianta fazer a correção aqui, depois a pessoa ir lá e fazer, porque o interessante é você fazer por si só, né? Você entender o conteúdo, você entender o conteúdo e você mesmo fazer a atividade. Deixa eu ver onde ela está aqui. Deixa eu ver se eu comento aqui com vocês, só um minuto. Ela está chovendo, ah, meu pai. Ela está chovendo. Sim, gente, não, não vou fazer o comentário dela agora, não, porque aí tem muita gente que ainda falta fazer a atividade, deixar fazer, fazer para a gente outra oportunidade da gente comentar. Aí, agora, eu pergunto a vocês, vocês sabem, vamos falar agora um pouquinho sobre o documentário dessa atividade. Gente, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, aqueles que fizeram ou que ainda estão fazendo esse trabalho que foi orientado para vocês fazerem, tente ser o mais criativo possível, não peguem nada da internet. Algumas pessoas já entregaram, mas só que são pegaram o vídeo da internet, então não adianta, não tem como a gente postar, mandar esse vídeo, porque vai saber, não foi criação sua. E o documentário, ele quer que você use a sua originalidade, use a sua criatividade, porque se você pega conteúdo da internet e apronta e faz a montagem, bota o seu nome, tudo, não dá certo, porque lá não vai aceitar, certo? Então, eu chamo a atenção que se você grava uma coisa simples, do seu jeito, tudo, é melhor fazer do seu jeito e mandar. Outra coisa também, que eles pedem que tenham resisto como vocês estão fazendo. Ou você está gravando, você pedir alguém que tire a foto você fazendo esse trabalho, isso tudo resiste para saber como foi a produção. Porque eu mesmo, particularmente, é meio complicado eu tentar fazer com vocês, porque a gente está online, a gente não está junto. Aí vocês têm que fazer e tem o que eles pedem é que tenha outra pessoa fazendo resisto como vocês estão fazendo esse trabalho para, quando foi enviar o vídeo, enviar com esses resistos, está entendendo? Isso é o trabalho documentário. Agora, eu chamo a atenção aqui, não peguem vídeo da internet, não peguem vídeo assim que já foram produzidos, porque tem como saber. Se a gente manda, ele vai saber logo, esse vídeo não é original. E a intenção dele é ser o mais original possível, ser o mais criativo possível. Eu sei que tem muita dificuldade, nós estamos vivendo um momento atípico, porque é um momento de quarentena, você não pode estar se expondo, não pode estar saindo, mas a gente tem que fazer aquilo que está ao nosso alcance. E ponto. Não podemos também querer fazer coisa que a gente não tem a possibilidade, vai fazer o que está ao nosso alcance, certo? Então, eu digo a você que não, vamos dizer, ah, professor, não consigo, não se preocupe com isso, faz o que está ao seu alcance, deu para fazer bem. Certo, gente? Pessoal, alguma pergunta mais? Olha só, como eu já passei a atividade, vou deixar a atividade para vocês, vou, estou encerrando a nossa aula de hoje, já deixar para vocês, já tentando entender a atividade, já tentando fazer atividade, essa é a apresentação da nossa atividade para essa aula, alguma dúvida, vocês podem me tirar, queiram tirar alguma dúvida, podem falar, que a gente tira agora, se não, vão, vão, mãos à obra, vão fazer a atividade, a última atividade da Quisena, para fazer, colocar lá no formulário e enviar para a gente, para a gente fechar esse bem-vindo, e verificar se deve alguma atividade, porque aí já faz e deixa, deixa tudo em dia para chegar no final, ter a nota máxima que puder ter. Certo? Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta? Não. Pronto, então eu vou estar liberando vocês, já para vocês cuidarem, qualquer dúvida, estou à disposição, só mandar um zap, que ainda é aula de vocês até 10 horas, estou à disposição de vocês, certo? O filme no grupo? Não, eu não ia enviar, não, deixa eu ver quem foi que perguntou o filme no grupo, foi lá, quem foi que perguntou do filme? Cadê? Aqui o João Vitor, eu não ia enviar, não, o João Vitor, porque é fácil de você encontrar o filme, certo? Mas se você quiser, deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar a vocês, espera aí, deixa eu entrar aqui no YouTube, só um minuto, para ver se... Por que, eu digo não enviar, porque às vezes o YouTube você encontra uma qualidade baixa e tem gente que tem esse DVD, tem gente que tem Netflix, podem ver em casa, deixa eu compartilhar com vocês aqui para vocês verem o filme, olha só, deixa eu ver aqui, para ver se vocês estão vendo aí, pronto, estão vendo aí, pronto, gente, aqui é fácil, você entra no YouTube, aqui você bota filme, prova de fogo, já tem até ele, aí você bota, aí ele vai aparecer aqui, vai aparecer, se você quiser alugar, comprar, aqui tem alguns, filme completo, aqui, uma hora e 37, já está até aqui, aí você clica nele, prova de fogo, é um filme bem, eu tenho certeza que vocês vão gostar, deixa eu ver, se sai, essa propaganda, porque a imagem, aqui às vezes, ela fica um pouco ruim, mais dá para, existe alguma coisa melhor que viajar, claro que sim, olha, é triste comercial, comercial, aqui, deixa eu ver se, pronto, como vocês estão? Está vendo? Deixa eu, eu vou postar o link para vocês, caso, vocês, já clicam no link, não é? Espera aí, deixa eu só ver aqui, onde está, onde está, deixa eu, deixa eu, deixa eu, está o grupo de vocês, aqui, deixa eu postar o link, deixa eu, apostei o link, que caso vocês, queira assistir, vocês já assistem, por lá, caso não, vocês procuram, é fácil encontrar em DVD, esses DVD do Paraguai tem, às vezes a pessoa tem, ou no Netflix mesmo, e vocês assistem bem tranquilo, e vão entender o filme, depois a gente vai fazer os comentários aqui. não, não é para fazer o resumo não, Dandara, eu quero que você assista o filme, como eu fiz aqui, eu vou fazer algumas perguntas sobre o filme, nós vamos discutir sobre esse filme, certo? Agora eu quero que vocês assistam, anotem os pontos importantes, para quando a gente comentar sobre esse filme, você ter propriedade de falar, como eu queria comentar com vocês aqui, sobre o livro Don Quixote, Certo? Então, pode sim, gente, toda atividade que vocês não entregaram, não entregaram no prazo, não é que vocês não podem entregar, entreguem atividade, porque a atividade é valente para o segundo bimestre, agora sim, depois que terminar o segundo bimestre, aí, eu não aceito não, a atividade é valente para o segundo bimestre, e o segundo bimestre só encerra dia 3 de agosto, é como a atividade do primeiro bimestre, ah, professor, não fiz a atividade do primeiro bimestre, posso enviar? Não, do primeiro bimestre não, agora do segundo bimestre sim, é como eu digo a vocês, por exemplo, a atividade vale dois pontos, vocês entregaram até a data limite, não conseguiu entregar, beleza, você entrega, ela não vai valer dois pontos, mas vai valer uma pontuação também, então é melhor entregar do que ficar sem entregar, certo? Ok, gente, alguma pergunta mais? Ok? Então, um abração, fica com Deus, bom final de semana para vocês, cuida da atividade que a atividade tem, e depois, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, certo? Abraço, beijo no coração, e fica com Deus.